Música Karela Sanan Guzmão, o Sutan Anclos, no Lei Internacional, ato conserva no Guia de Utilização Sustentável Recursos Meritimesira, Timor-Leste, Nian. Karela Sanan Guzmão é um representante especial do Presidente da República Timor-Leste e o âmbito da Conferência Internacional Oceanos 26. Ato declaração é que o Banheira participa e o evento referente e o Tejo Hall, Lisboa, Portugal e a Rohan Fulenzão Unem. Obrigado por compartilhar. Senhoras e senhores, ino, em número de sismos, no Lei Internacional, apos a 3ª-1º¨, a desco-lindonation de Nutérico, cães do reto o Facebook no Deus, no Deus, no Deus e no Deus, no Deus, no Deus. E nesse período de 2016, o início da União Nacional após uma gerência e morrida, Obrigado. 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 Obrigado.